E aí, como é que cês tão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2023. Hoje a gente vai contratar o Gabriel Jesus lá dos MVPs da Mid-Season, da Premier League. Vou colocar ele no nível máximo pra gente testar, fazer a nossa gameplay aí com o Gabriel Jesus especial. E tipo assim, pra quem tem o contrato selecionado, ele é gratuito. Tem gente que acabou pegando o contrato selecionado, desbloqueando os passos de partida e tal. Aí acaba tendo que gastar um pouquinho de moedas, mas muita gente pegou com moedas free também. Galera, é o seguinte, quem foi inscrito aqui no canal, quem é inscrito aqui no canal, né? Eu tô ligado que já chega deixando o like. Quem não foi inscrito ainda puder se inscrever, deixar o like pra fortalecer, me ajudar a compartilhar o vídeo. Agradeço demais. Cês podem ver aqui no plano de jogo que tá meu time do Brasileirão. Eu tenho que contratar mais alguns jogadores, inclusive o pessoal tá falando pra mim contratar o Luizito, né? Luiz Soares. Aqui os jogadores que estão no banco, deixa eu só trocar aqui. Colocar o nosso time no plano de jogo 1. Aqui provavelmente eu vou colocar o Gabriel Jesus aqui de Citravante no lugar do Cruyff ou então no lugar do Romário. Mas só pra questão da gente testar mesmo. Deixa eu ir lá na caixa que ele está. Galera, é o seguinte, comenta aí quais jogadores dessa caixa vocês já pegaram. Como é que estão as gameplays, quem que vocês me recomendam. Aqui no caso, essa aqui, ó galera, Mid-Season MVPs. Os jogadores mais valiosos, né, do meio da temporada. Aí tem o Pedri, tem o Gabriel Jesus, entre outros. E tem muita gente me falando bem desse Rice aqui da caixa do Clube Icons. Depois eu vou dar uma olhada nele também, eu tenho que ver a questão da quantidade, né, de contratos selecionados 5 estrelas que a gente tem. Deixa eu ver aqui no Mid-Season. Vocês podem ver ali, ó. Eu estou com um contrato 5 estrelas por enquanto. Aí eu tenho que fazer lá do passe free. Aí eu vou ficar com... vou ganhar mais um, né. Aí talvez se eu desbloquear o passe premium plus, aí dá pra pegar mais um. Mas eu não estou muito afim de desbloquear o passe plus nessa temporada, não. Na última eu desbloqueei só o plus. Na primeira eu desbloqueei os dois, né, o plus e o prêmio. Estava com desconto também. Mas nessa temporada agora eu estou achando um pouquinho fraco essa questão da Konami ter mandado poucas novidades, né. Eu estou de olho quando vier o Patrick Vieira big time. Eu estou de olho a gente tentar uns pegs e tal. Mas fora isso, não estou me animando muito com o conteúdo, não. Mas sim, bora lá. Aqui o pessoal está falando muito bem do Pedri. Hoje a gente vai de Gabriel Jesus. Até porque eu tenho o Pedri do pack premium do Barça. Aí estou até devendo o vídeo evoluir nele. Aí está aqui o Gabriel Jesus. Eu vou dar uma olhada no aplicativo A Questão de Evolução. O pessoal está falando que o sugerido da Konami está bem parecido com os aplicativos. Às vezes está até semelhante. Vocês podem ver aqui o Gabriel Jesus estilo de jogo artilheiro. Vai ter o nível 26. Já está ali com a aceleração 80. Deixa eu contratar ele aqui. E se não me engano eu tenho o Gabriel Jesus do pack premium do Arsenal. Gostei bastante da GMP. Cartinha bacana. Aí essa aqui é boa que ele tem mais dias de contrato. Dá para mim evoluir diferente. Uma ou outra habilidade deve estar diferente também. Mas tem a questão desse aqui durar mais dias de contrato. Porque o outro eu já utilizei. Já tem alguns dias que eu estou utilizando. Já tem algum tempinho. Já tem alguns meses na verdade. Contratado. Aqui o Gabriel Jesus. Cartinha Mid-Season MVP. Deixa eu avançar aqui. Vamos lá no menu de treinamento. Aqui meu time, jogadores. Aqui está por ordem de contratação. Eu consegui tirar o Schmeichel com um giro grátis. Quem acompanha o canal aí viu. Sorte demais, mano. Nunca mais eu faço isso. Vamos embora aqui no Gabriel Jesus. Treino de nível. Aqui se colocar 70.000 de XP nele. Ele já vai para o nível máximo. Eu vou colocar 60. Aqui 64. 68. 64. 65. 66. 67. 68. É isso mesmo. 68.000 de XP. Já deixa ele no nível máximo. Nível 26, né? Que é o nível máximo da cartinha dele. Como ele já tem 90 em todas as proficiências, galera. Por enquanto, eu vou tentar evoluir ele sem gastar na proficiência. Eu queria... Eu estava até pensando, né? Deixar o contra-ataque rápido 99. Mas eu vou tentar evoluir ele aqui. Por enquanto, sem utilizar lá na proficiência. Aqui atributos do jogador. Eu vou conferir aqui no aplicativo. No chute, o aplicativo pede 8. No drible, o aplicativo pede 4. Aqui na destreza, o aplicativo pede 12. Força nas pernas, o aplicativo pede 5. E aqui em força, em bola aérea, o aplicativo pede 4. Aí vocês podem ver, ele pega o overall 96 ali na carta base. E se a gente colocar ele no plano de jogo, eu criei que ele pegue 99. Aí deixa eu só descartar aqui as alterações. Pra gente colocar sugerido, distribuir automaticamente. Só pra ver se fica igual. Aqui, ó. Distribuir automaticamente. Ele pegou overall 96, 8 no chute, 4 no drible, 12 em destreza, 5 no força das pernas e 4 em contato físico, né? Força em bola aérea. Ou seja, galera. O distribuir automaticamente dessa carta aqui e o aplicativo que eu olhei, que é no caso o E-Football Hub 2023. Eles estão iguais. O sugerido da Konami antigamente não era igual dos aplicativos. Aí de um tempo pra cá o pessoal tá falando que a maioria das cartas está igual. Gostei desse tipo de evolução aqui. O passe, né? Poderia aumentar um pouquinho ali pra o rasteiro ficar pelo menos 70. Mas tá bacana. O overall 96 provavelmente vai pegar o overall 99 no plano de jogo. Bom que a gente já testa ele e já faz uma gameplay. Ali, ó. Ficou 92 de aceleração, 83 de velocidade, 94 de equilíbrio. Equilíbrio muito alto. Resistência 84. Finalização 84. Talento ofensivo 93. O drible ficou 84. Na minha opinião, o drible dele tinha que ser um pouco maior. Mas tudo bem. Vamos encaixar ele no time. Que aí eu já procuro o adversário pra gente testar e fazer a nossa gameplay. Aqui, galera. Eu vou puxar ele aqui. Puxa, igual eu falei pra vocês. De 96 ele pulou pra 99. A cartinha tá com um design muito interessante. Tá bem bonita essa cartinha. Curti. Tá aí o Gabriel Jesus. 1,75m. 67 quilos. 25 anos por enquanto. Contra-ataque rápido dele. Que é a tática que eu utilizo. Tá 90. Eu poderia ter deixado 99. Mas desse jeito aqui ficou interessante. Vou lá procurar o adversário. Que aí eu já volto com a nossa gameplay. Quem puder fortalecendo o like. Se inscreva no canal. Deixa nos comentários aí. Quem que vocês pegaram dessa caixa. Ou lá da caixa do Rice. Caso vocês tenham pegado o Rice. Comentem se a gameplay dele tá boa. Logo logo eu vou ver o que que eu faço. Com essa questão dos contratos selecionados. Eu tô querendo trazer o Rice pro time. Mas eu tenho que fazer várias partidas no passo de partida. Pra ir liberando e tal. Que essa semana eu não joguei praticamente nada. Simbora lá procurar o adversário. Que eu já volto com a gameplay. Adversário encontrado. O cara joga aí com o layout do Arsenal. O nome do time dele é Barça em Luna. E tá com o layout do Arsenal. Mas beleza. A gente é visitante né. Não tem como mexer no estádio aqui. Simbora por. Avançar. Vou jogar de azul hoje. Porque o adversário tá de vermelho. Deixa eu ir no plano de jogo aqui rapidinho. Porque o tempo já tá acabando já. Eu enrolei pra. Começar aqui a partida. Ali galera. O time do adversário tem o Neymar. É épico. É big time né. Na verdade. O Neymar especial. O Mbappé. O Beckham big time. Ali o Messi. O Skolz. O Rice. O Danilo. O Rudiger. O Marquinhos. O Pavard. E o Ederson. Time máximo mano. Time muito bem montado. Vamos ver como é que é a. Gameplay do adversário. Aqui o Timber. E o Romário vieram que saia pra cima. Deixa eu ver aqui no banco. Se tem mais alguém. O Mbappé que saia pra cima também. Segundo tempo eu vou colocar ele. Aqui galera. O Timber. Fica desse jeito aqui. Quando ele vem com setinha máxima. 87 de aceleração. 88 de velocidade. 84 de resistência. 86 de talento defensivo. E aqui o Romário. Quando vem setado né. Ele fica ali com 95 de aceleração. 97 de equilíbrio. Finalização 93. É uma cartinha muito bugada. Principalmente quando tá setado. Aqui o Gabriel Jesus veio normal né. Mas já tá bacana. Simbora lá pra partida. O adversário tem o técnico. Genérico do Liverpool né. Genérico do Klopp. É igual o da gente então. Ele joga no contra-ataque rápido também. Eu esqueci de mexer. Foi na numeração da galera. Cafu já recuperou pra gente. Tentei o giro ali com o Lota Matheus. Acabei vacilando. Puyol na recuperação. Excelente. Golaço mano. Golaço do adversário. Só que tava impedido. Dei sorte demais. Eu vacilei. Na hora de sair jogando ali. Dei sorte demais do... Acho que era o Mbappé né. Tava... O juizão acabou pegando ele em impedimento. Tô sentindo um pouquinho de delay. Mas não tá tão ruim assim não. Ah mano. Cancelei esse passe. E aqui é o Neymar. Oh. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. E aqui é o Kessler. E Messi. Haja paciência viu mano. Golaço do adversário. Jogado bem trabalhado ali. Só que eu roubei a bola com o Casemiro. E na hora de eu sair jogando. O Casemiro. Tipo assim. Roubou mas não tomou né. Haja paciência. Já vou colocar o time um pouco pra cima aqui. O Brasil não esperava isso. Isso é por certeza. O que eles podem fazer agora? Romário deixou no bruxo. Bolão pro Neymar. Agora sim mano. A gente colocou o time um pouco ofensivo. Eu já senti uma melhora ali no... Nos passes. Fizemos um golaço aí com o Neymar. A adversária da gameplay boa. Só que tipo assim. Eu só tomei aquele gol porque o Casemiro não roubou a bola né. Roubou mas não ficou com ela. Mas beleza. Ximaico tranquilo. Olha quase que eu fico sem ela de novo. Romário tabelou Gabriel Jesus. Fizemos um fake ali bacana. A ideia foi massa mas... Dei-me um pouquinho de azar. Puyol conseguiu encaixar a cabeçada ali. Olha isso mano. Cafu... Teve muita dificuldade pra dominar essa bola ali. É a bola normal. Fui fazer o fake shot e acabou saindo na dava hein. A gente tem que ficar muito esperto nisso aí mano. Que qualquer bobeada a gente tomar um gol já atrapalha. Já não basta o primeiro né. Puyol na roubada ali quase que fica sem ela. Deu certo ainda. O Gabriel Jesus protegeu deixou no Romário. Aí eu vacilei. Armei o super chute. O super chute demora um pouquinho mais pra ser executado né. Mateus. Romário. Mano na hora do Romário devolver pro Neymar. Demorou ali um pouquinho. Fiz o fake shot. O Romário acabou chutando e caiu no chão. Nossa. Tá travado demais mano. O juizão marcou uma falta pra gente ali. Eu já imaginava. Olha o bruxo na bola. Nossa mano. Eu tinha que ter colocado um pouquinho mais pra dentro. Essa bola passou perto demais. Puyol tranquilo. Mas é o Ronaldinho. Rice. Spotsit. E intercepta. E é o Neymar. Ah mano. A bola passou dentro do meu jogador. Foi muito bom por um tempo. Mas isso foi o bravo de defender. E eles saíram com isso. Você sabe. Foi uma intervenção que tinha que ser feito. Um problema sério. Lá em sua casa. É um bom bola. Jogada bem trabalhada ali. Assistência do Gabriel Jesus. Golaço do Romário. Mas a partida tá bem difícil mano. Bem difícil. Questão de marcação e toque de bola. Tá tendo umas travadinhas ali que eu vou te contar. Tão muito tarde. Aqui mesmo em boleiro. Jogador caindo no chão. Ave Maria. Brasil take the lead. Listen. When it comes to goals Peter. In this team. He's always the number one contender. And he's done it again. That's been intercepted. Casemira excelente na roubada. Agora é o Romário. Agora é o Gabriel Jesus. Agora é o Romário. Neymar tentou o piloto a Matheus. Agora é o Neymar. É um. Nossa mano. Onde que o Neymar ia colocando essa bola? Gabriel Jesus tentou a gracinha pra cima do Rude Gully. Sem muito sucesso. Conseguiu roubar ela. Mas o juizão acabou aqui com o primeiro tempo. 2x1 pra gente virar. Na partida tá bem complicado. Tá bem difícil. O adversário joga bem. Eu vi algumas jogadas do jogador dele caindo também. O passo saindo errado. O jogador do trupecando na bola. Então provavelmente do mesmo jeito que eu tô sentindo raiva de uma jogada ou outra aqui. Ele também tá. Olha só nessa jogada mano. Uns 5 jogadores caíram no chão. Nossa sim ó. Deu certo ainda. Essa bola tá com a gente. Olha o Romário. Cazemir excelente. Romário devolveu pro Neymar. Mano esse goleiro tá catando também. Agora sim mano. Pressionamos bem. O adversário deu um passo errado. Aí ficou difícil pro goleiro. O goleiro tá catando muito. Mas o colocadinho do Neymar sem marcação. Aí fica muito difícil pro goleiro. Neymar fazendo uma graça ali. Mandando o torcedor dar uma segurada. 3x1 pra gente. Mas a partida tá difícil mano. A gente deu sorte agora que pressionamos muito bem na marcação. E o cara vacilou no passo. Olha o Gabriel Jesus pressionou. Aí o Danilo. Deu um passo completamente errado. E ficou facinho pro Neymar. Tô achando que o adversário quitou. O adversário jogava bem mano. Gameplay deu um adversário boa. A gente sofreu no início ali. Depois que a gente foi encaixando algumas jogadas. A minha partida tava. Estilo é futebol né. Muitas trombadas e tal. Se o cara tiver quitado por raiva do servidor. Eu não faço isso. Mas também não julgo não. Que a gente estressa com algumas partidas. Tá demorando aí pra voltar. Mas eu creio que ele puxou o cabo. Quitou alguma coisa nesse sentido. Desligou o videogame. Deixa eu ver o que vai aparecer ali. Mas provavelmente aquela tela. Você venceu e tal. Só que hoje tá demorando um pouquinho. Mais do que de costume. Ali ó. Você venceu. Essa partida foi abandonada. Por conta da conexão ruim do adversário. Ou seja. Ele puxou o cabo. Desligou o videogame. Alguma coisa assim. O adversário jogava bem mano. Só que igual eu falei pra vocês. Eu tava chateado. Que a partida provavelmente ele tava lá também. A hora que ele tomou o 3x1. Aí ele já ficou muito nervoso. E saiu fora. Galera. Quem puder fortalecer o like. Se inscrever no canal. Me ajudar a compartilhar esse vídeo. Gostei da gameplay do Gabriel Jesus. Só que nessa partida aí. O Neymar Jr. Que roubou a cena. Abração pra todo mundo. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Falou. O Neymar Jr. O Neymar Jr. dilса. O Neymarаков.